Profetiza, 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 e a gente não tem mais pra onde ir E o jeito agora é de existir, mas aqui tem milagre hoje, hoje, hoje Essa é a brilhante hoje, hoje, hoje Jesus te visita hoje, hoje, hoje Levante a mão pra receber E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu E não tem mais pra onde ir E o jeito agora é de existir, mas aqui tem milagre hoje, hoje, hoje Essa é a brilhante hoje, a sua futura é o teste hoje, hoje, hoje E lá vem, lá vem faraó Faraó Grita aí a Deus, o Senhor é Deus E lá vem, lá vem faraó Israel chegou primeiro E grite uma coluna E uma coluna de fogo durante a noite E era Israel E os carros de faraó No meio do caminho Quebrados falavam Israel prevalecia Na frente seguia Eu disse o quê? A noite pra ele Todo ofendia Israel prevalecia Eu quero ouvir quem tá ligado E a noite pra ele Olha aí, vambora Mas olha o varão peleja Dentro do seu lar O varão peleja Dentro do teu lar O varão peleja 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 Vai ter a calda Peleja 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 Cada glória que tu dá Um feitiço eu quero Cada glória que tu dá Amadu não quero Cada glória que tu dá Fecha a sepultura Cada glória que tu dá Vou na tua rua E cada glória que tu dá Vou fechar o cachorro Aqui 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 Peleja Peleja O varão velh Ainden Farão Tá cortando laço Tá fechando a cova Tá cortando laço Só pra quem dá glória Tá cortando laço Tá fechando a cova Vou tomar meus vasos Numa marcha forte Vou tomar meus vassos Numa marcha forte Eu vou desfazer Eu vou desfazer Olha o lavo de morto sendo desfecho Pisa, 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 pisa Cata a mãozinha de alguém Eu vou encerrar agora Segura a mãozinha de alguém Pega na mão de alguém, mas pega ligado Hanamashé Vai passar poder, pastor Renan Mas pega na mão de crente ligado Ai, tô sentindo Deus Isso, pega na mão de crente ligado Porque quem tem o som Vai passar o som de mão pra mão Pega lá, começou, começou Olha aí, olha aí É necessário tu marchar com esse varão É necessário tu marchar com esse varão É necessário tu pisar nesse caixão Olha lá É necessário tu pisar nesse caixão Como é necessário você entrar nessa machu Entra, 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 entra Entra, 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 entra Eita, entra, 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 entra Desceu, desceu, desceu Olha aí Olha a divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra reviar Divisa de fogo, varão de guerra Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Pastor, eu vou falar, vai embora, vai embora Profetiza Ezequiel, profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel, para o nome de Deus do céu Enquanto eu profetizava Ouve o reboliço, ouve o reboliço, ouve o reboliço Enquanto eu profetizava Ouvir o remoliço, 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 ai, e quanto eu, eu vou encerrar agora, levante a mão, levante as duas, levante as duas, eu tô sentindo Deus aqui, vai pra sol maior, sol maior, levanta as duas, cê vai virar pro quente mais pra eu ter que encostar do teu lado agora, de dois em dois, vira de frente, não deixe ninguém sozinho, Isso, vira de frente pra alguém, vira de frente Isso, só vai fazer isso quem tem raiva é do diabo, viu? Tem mistério, tem mistério Quem tiver do lado do diabo agora vai ficar parado, mas quem vem pra pisar na cabeça dele, a hora é agora Vira de frente pra alguém, vira de frente pra alguém, eu vou contar de ontem a três Quem não tem fé pra acreditar, não precisa fazer Mas quem tá com raiva é do diabo, a hora é de pisar na cabeça dele agora Eu vou contar de ontem a três Quando eu chegar no três, cê vai encostar nesse crente, mas cê vai encostar ligado E quando eu falar três, cê vai dar sete saltos junto com ele Ai, 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 o que tava travado vai destravar O que tava preso vai ser solto Olha como tem vaso ligado Esse cachorro tá debaixo do que eu quero Pisa nessa terra com Jesus de Nazaré Quando eu chegar no três, cê vai encostar na mão dele e vai pisar Olha lá que coisa linda Uricanto, 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 uricanto Eu digo um, tua vitória vai chegar Eu digo dois, começa a se preparar É dois e meio, começa a glorificar Dois e noventa e cinco, o guerreiro vai passar Quando eu chegar no trecho, tu vai encostar no crente E vai pisar na cabeça da serpente Se embora até agora de recomeço É um, é dois, é três, encosta o meu sangue Pisa na cabeça Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Olha lá, pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Vai encher essa casa de nós Queira o diabo não, meu irmão A vitória é nossa Queira o diabo não, meu irmão A vitória é nossa Agora a porta que Deus abre, ninguém pode fechar 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 Aplauda ao Senhor! Aplauda ao Senhor!